Salve, salve galerinha do canal, o Raph está aqui de volta galera com a quinta semana de missões aí do Pacho de Batalha do Brahala E eu vou estar explicando a missão, cause dano com ataques de salto com a investida, então bora lá E bem galera, pra você que não está conseguindo fazer essa missão, ela é bem simples tá galera Mas primeiro galera, eu vou estar ensinando vocês como fazer a investida tá, talvez muitas pessoas não estão sabendo o que é a investida galera Investida é essa velocidade extra que você ganha no R2 tá galera Isso é investida E pra você estar fazendo essa missão, você tem que apertar o R2 e o X tá Que você vai dar esse super pulo aqui ó Ó a diferença do pulo normal E com o pulo com o R2 e o X É um pulo bem mais rápido Só pra você fazer essa missão aí galera, você vai ter que fazer R2, X e o quadrado tá galera Porque aí você vai fazer o ataque muito rápido ó É basicamente isso galera O R2, o X e o quadrado E se você fazer da maneira errada galera, infelizmente não vai contar tá Você tem que fazer com R2, X e quadrado Eu sei que é um pouquinho confuso pra quem não tá acostumado, mas é bem facinho de fazer tá galera E dá pra você fazer com arma também tá galera Mas sem arma dá pra vocês verem melhor o movimento Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu e fui!